E aí, cara, foi esse jogo que eu te pedi? Nossa, eu esqueci, desculpa aí. Mas o que a gente vai fazer na escola? Você falou que a gente ia ficar o recreio inteiro juntos. E se a gente... Ah, tá bom, vou te contar a verdade, mas não fica chateada comigo. Depende, né? Eu menti pra você. Como que? Eu não trouxe o jogo porque eu sabia do seu processo, eu ficava o recreio todo com você. Pera aí, então você não é meu amigo? Não, eu sou, sou seu amigo. Mas é que... é que eu tô gostando da Manuzinha, sabe? E ela me chama pra dividir o lanche com ela. Mas... qual que é o problema disso? É que eu só tenho hoje pra machucar. Ah, é só isso? Por que que eu não disse antes? Eu achei que você ia ficar brava comigo. É claro que não. Olha, a gente tem cesta pra jogar. É verdade! Eu posso trazer... Eu posso trazer combate pra gente jogar. Fechado, então. Sexta-feira. E olha, boa sorte com a Manuzinha. Obrigada, eu já tô meio nervosa. Então é isso aí, Dudu. Tchau! Tchau, até sexta!